Ei, meus amores, eu sou a Zenith e esse é mais um vídeo do Casal Investidor. Porque ficar rico é bom, mas ficar rico junto é muito melhor. E se você tá pensando em fazer um título de capitalização, para, 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 para. Me escuta primeiro, me dá uma chance, é pro seu bem. E se você, assim como eu, é da geração Silvio Santos, que cresceu acreditando que Carnê do Baú, Telecena, Papa Tudo, e não, Papa Tudo é da Xuxa. Enfim, cresceu acreditando que título de capitalização não era um bom negócio? Fica comigo até o final que eu vou te mostrar que título de capitalização não devia nem ser chamado de investimento. Investimento só se for para o banco, né? Que ganha bilhões todo ano só te vendendo título. Tanto é que o banco coloca para o gerente metas mensais enormes de venda de título de capitalização. Por que será? E para bater essas metas, os gerentes usam várias estratégias para tentar te convencer a comprar um título de capitalização. E uma das estratégias que o gerente vai usar é a seguinte. Ele vai te perguntar se você não tem disciplina, se você é do tipo de pessoa que está preocupada com o futuro, mas não tem perfil de poupar todo mês. E aí ele vai dizer que o título de capitalização é ótimo, porque ele faz, ele te obriga a ter uma disciplina forçada. Pronto, mais uma vítima. É, eu tenho que concordar que realmente é uma disciplina forçada, porque se você atrasar alguma parcela do seu título, ele pode ser suspenso e nesse período você não participa de nenhum sorteio. E depois, se você quiser quitar essas parcelas em atraso, você vai ter que arcar com juros, multa e correção monetária. Então já coloca na ponta do lápis esse preju, porque esses encargos decorrentes do atraso do pagamento vão para o banco, não voltam para você. Fora que se você atrasar 4 mensalidades, o banco vai cancelar o seu contrato e aí você vai conseguir resgatar só parte do valor que aplicou e ainda vai ter que pagar uma multa de até 10%. E cá entre nós, agora que você tem um casal investidor na sua vida, não adianta vir com desculpinha para cima de mim, dizendo que você não tem disciplina e que por isso teve que aceitar fazer esse péssimo investimento. Ó, tô de olho. Até porque hoje em dia já existem vários tipos de investimentos em que você pode fazer um TED programado. Ou seja, todo mês vai sair de forma automática da sua conta, de forma contínua, um valor que você estipulou. E aí esse valor vai para um investimento que com certeza é infinitamente melhor que um título de capitalização. E se você quiser que a gente faça um vídeo explicando melhor como funciona o TED programado, é só pedir aqui nos comentários. E eu sei que às vezes você nem queria fazer o título, mas o seu gerente está desesperado, te ligando o tempo inteiro, te convidando para um cafezinho. E aí ele aproveita e diz que só vai te liberar aquele empréstimo que você pediu, se você também contratar o tal título. Só que isso é venda casada, senhoras e senhores. Não pode. E eu já até fiz um vídeo explicando tudo sobre isso que eu vou deixar aqui no card para você ver depois. E gente, só para deixar claro, eu não estou aqui para falar mal de nenhum bancário. Até porque a minha sogra, que é uma pessoa super honesta, maravilhosa, se aposentou como gerente de banco. Mas a gente tem que separar o joio do trigo. As pessoas trabalham em prol do seu empregador. Que nesse caso, o empregador é o banco. E outra estratégia que os gerentes usam muito é dizer que você vai concorrer a prêmios milionários toda semana e todos os meses do seu plano. Só que durante todo o período do seu contrato, se você tiver um sorteio valendo um milhão, é muito. O restante dos sorteios vão ser de mil reais, dez mil, cinquenta mil. É bom, é. Mas mesmo que você ganhe, esses valores não vão resolver a sua vida de forma definitiva. Mas a grande verdade é que a probabilidade de cada título para cada prêmio sorteado é de um em um milhão. Isso significa que se você tem um título apenas, a sua chance de ganhar alguma coisa é de 0,0001%. E para você ter uma noção melhor, é mais fácil você ser atingido por um raio ou o planeta Terra sofreu uma colisão catastrófica com um asteroide ou ainda é mais fácil o seu marido ir lavar a louça sem ter que você pedir antes. Ou seja, meus investidores, não caiam nessa ilusão dos sorteios do título de capitalização, porque ele não passa de um jogo de azar. E ele não vai te disciplinar a guardar cinquenta, cem reais por mês. Ele vai te viciar a querer comprar cada vez mais títulos para aumentar a sua chance de ser sorteado. E a gente sabe que dinheiro fácil e rápido não existe. E se você gosta de fazer sua fezinha de vez em quando, eu não estou aqui para te recriminar. Mas eu sugiro que você aposte na quina, que deve custar um e cinquenta cada uma. Porque é melhor do que ter aquela obrigação de todo mês pagar cota de sorteio e cota de carregamento para o banco, né? Só que na quina, de fato, você concorre a milhões de reais. Mas, gente, eu não estou aqui para te incentivar e para esse caminho de jogos de azar, não, hein? O objetivo do casal investidor é justamente te ensinar a não perder dinheiro. E eu confesso que eu relutei bastante para fazer esse vídeo para vocês. Porque eu sei que existem pessoas que defendem de forma um tanto fervorosa demais os benefícios do título de capitalização, como os sorteios e a disciplina, que a gente já viu que não são vantagens. Mas, para mim, esse tipo de pessoa é aquela que está numa água congelante do mar e fala, vem, pode vir, está uma delícia. Só para você? Junto. E se você chegou até o final desse vídeo, obrigada por me assistir. Se gostou, deixa seu like, compartilha e siga a gente também lá no Instagram, porque a gente posta um monte de dica legal lá também. Um beijo e até a próxima, casais!